Música Boa tarde a todos, uma satisfação estar de volta nesse momento e nos próximos 40 minutos nosso tema em questão é a nutrição no paciente que fez seu tratamento oncológico, sobreviveu, né, felizmente e como a gente pode então acompanhá-lo nutricionalmente. Novamente um enfoque para as ações da equipe de atenção básica à saúde. Essas são minhas qualificações e meus conflitos de interesse. E programei para este momento então os seguintes tópicos. Quem é o sobrevivente do câncer? Quais são as estatísticas de sobrevida? Quais são as possíveis ações das equipes de atenção básica para esse tipo de paciente? Quais são os fatores de risco para a maioria dos tipos de câncer? E quais são as orientações para o acompanhamento nutricional do paciente que é sobrevivente do câncer? Bom, o paciente sobrevivente do câncer, outrora, anteriormente, foi um paciente que podemos dizer que enfrentou uma maratona durante o tratamento. Alguns tiveram maiores dificuldades durante o percurso, podendo até não chegar ao fim dele. Entretanto, outros chegam, inteiro ou nem tanto. Bom, esse gráfico a gente viu na web palestra da semana passada, em que o Instituto Nacional do Câncer, ele estima para o presente ano uma prospecção de aproximadamente 600 mil novos casos de câncer no Brasil. E estima-se que aproximadamente 2 terços deste número sobreviva em até 5 anos. Irão à cura ou, não necessariamente, estarão à cura. Poderão estar em tratamento ainda em 5 anos. E esse tipo de sobrevida, ou melhor, a taxa de sobrevida, ela é relacionada à localização tumoral. Nós temos algumas localizações em que praticamente 100% dos pacientes têm uma sobrevida em até 5 anos, como no caso da tireoide e da próstata. E nós temos outras localizações tumorais em que essa sobrevida é muito baixa, menos de 20% ou menos de 10% do total dos pacientes que desenvolvem o tumor nessas localizações, especialmente de pâncreas, de pulmão e de brônquias. Quais são as ações das equipes de atenção básica no paciente que é sobrevivente do câncer? Então, coloco dois pontos principais. O primeiro dele é contribuir com as ações de prevenção de desenvolvimento de um novo câncer. Então, essas ações incluem a orientação da população contra os fatores de risco, estimulando, então, o abandono desses fatores que são considerados promotores do desenvolvimento de um novo câncer. E a adoção daqueles fatores considerados protetores. Além disso, orientar, estimular e realizar exames de detecção precoce, que é essencial para detectar os cânceres em estágios iniciais. E a evolução desse paciente em estágios iniciais é muito melhor, uma taxa de sobrevida maior e a taxa de cura também é bem mais elevada do que pacientes que são diagnosticados com o tumor em um estágio mais avançado. E o segundo ponto, na qual as equipes de atenção básica podem contribuir com o sobrevivente do câncer, é acompanhar e tratar estes pacientes que permaneceram com sequelas funcionais ou físicas decorrente do tratamento. Justamente para propiciar que estes pacientes tenham uma qualidade de vida ao longo do restante da sua vida e que não venham a ter deficiências ou então algum problema relacionado a essa ausência física ou funcional em detrimento do tratamento pelo qual ele passou. Quais são os fatores dietéticos que estão associados ao desenvolvimento do câncer? Então, a grande maioria, podemos dizer dois terços de todos os casos de câncer, estão atrelados ao uso de tabaco, ou seja, ao fumo, ao excesso de peso, a componentes alimentares presentes na dieta e à inatividade física, o sedentarismo. E estes fatores são considerados modificáveis. Apesar de serem modificáveis, eles exercem uma grande influência no risco de desenvolvimento de câncer. A partir de então, nos próximos seis slides, eu descrevo quais são os fatores de risco, especialmente dietéticos e comportamentais, que estão atrelados a vários tipos de cânceres. Então, a gente tem como fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão, o fumo, que representa aproximadamente 85% ou mais de todos os casos, o baixo consumo de vegetais e frutas diariamente, e altas doses de beta-caroteno, que é a vitamina A ou de vitamina C, representam fatores de risco para esse tipo de câncer. Câncer de boca, esôfago e laringe, nós temos o fumo, o consumo excessivo de álcool, a obesidade, o baixo consumo de vegetais e de frutas, o consumo de bebidas e alimentos com temperatura muito quente. Cito como hábito comum aqui na região sul do país, o consumo de chimarrão com água bastante elevada, a temperatura bastante elevada, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de câncer nessas localizações. Já para o câncer de ovário, nós temos como fatores de risco associados à obesidade e uma dieta rica em gordura, especialmente a gordura saturada, encontrada em alimentos de origem animal. Para o câncer de pâncreas, os fatores de risco incluem o fumo e o consumo excessivo de álcool, o diabetes do tipo 2 e a resistência à insulina não controlados, não tratados, o excesso de peso, mas principalmente além do excesso de peso de maneira geral, aquela gordura que se acumula nas vísceras, o que nós chamamos de adiposidade visceral, refletida por uma circunstância da cintura bastante elevada, uma dieta rica em carne vermelha e ou carne processada e pobre em vegetais e frutas. Quando comentar nessa apresentação o termo carne processada, estou me referindo sempre a carnes industrializadas em que a gente tem a adição de sal, a adição de aditivos químicos para manter a estabilidade desse produto. Então realmente é uma carne processada, especialmente me refiro a embutidos. E o sedentarismo também representa um fator de risco para o câncer de pâncreas. Para o câncer de próstata, incluímos como fator de risco o sedentarismo, o baixo consumo de vegetais, especialmente o baixo consumo de alguns deles. Tomates, crucíferas como couve, brócolis, repolho, soja, feijões e também o baixo consumo de peixe. Então esses itens que eu acabei de citar, tomates, as brásicas ou crucíferas, soja e feijões, quando consumidos em quantidades adequadas, pode conferir um fator de proteção ao câncer de próstata. E outro fator de risco para este câncer é o consumo de quantidades excessivas de cálcio. No câncer de estômago, os fatores associados ao desenvolvimento incluem o excesso de peso, uma dieta rica em sal e ou alimentos salgados, como conservas, embutidos e carne processada, o baixo consumo de vegetais e frutas e a inatividade física. Para o câncer de mama feminino, os fatores de risco incluem sedentarismo, baixo consumo de vegetais, frutas, peixes, alto consumo de produtos lácteos com alto teor de gordura e um baixo consumo de alves também representam um fator de risco. O aumento ou ganho de peso na vida adulta, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a terapia de reposição hormonal, uma história familiar indicando que existe uma predisposição genética para esse tipo de câncer, a menopausa tardia, não ter filho ou ter filhos após os 30 anos de idade também são fatores de risco e a menarca precoce, antes dos 12 anos de idade, representam os fatores de risco. Para o câncer de colo e reto, incluem sedentarismo, presença de pólipos intestinais, baixo consumo de vegetais, de frutas e grãos integrais fontes de fibra. Neste tipo de câncer, especialmente, os vegetais fontes de fibra exercem uma grande influência no risco ou na prevenção do desenvolvimento de câncer. Por quê? A fibra alimentar, quando consumir em quantidades adequadas, elas estimulam o trânsito intestinal e o volume fecal, fazendo com que possíveis carcinógenos que estão presentes na luz intestinal fiquem pouco tempo em contato com a parede do intestino. Então, isso leva a menor predisposição a efeitos de carcinogênese em detrimento da presença desses carcinógenos. O excesso de peso, incluindo especialmente a diposidade visceral também, é um fator de risco. O excesso no consumo de bebidas alcoólicas, o alto consumo de carne vermelha de processada e a digestão deficiente de cálcio e de vitamina D são os fatores de risco. No câncer de colo uterino, os fatores de risco incluem o sedentarismo e o excesso de peso, novamente a diposidade visceral, e no câncer renal, o fumo e a obesidade seriam os principais fatores de risco. Bom, podemos observar que a grande maioria da população da sociedade moderna apresenta pelo menos um desses fatores de risco. E esse próximo gráfico, ele resume quais são esses alimentos que são mais considerados como protetores e quais são os alimentos ou comportamentos que estão associados ao desenvolvimento de câncer, ou seja, são fatores promotores. Então, vegetais e frutas, como a gente viu, o baixo consumo deles está atrelado ao desenvolvimento de vários tipos de câncer. O consumo elevado de carne vermelha, de carnes processadas, de bebidas muito quentes, bebidas açucaradas ou bebidas alcoólicas, estão associados ao desenvolvimento de vários tipos de câncer também. O excesso de peso, a não amamentação nos primeiros anos de vida e o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, sobre as vísceras, são fatores de risco para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. Lembrando que a amamentação exclusiva até 6 meses ou complementar a 2 anos de idade confere um fator de proteção para o desenvolvimento de vários tipos de câncer na fase adulta dessa criança. Então, a gente viu que provavelmente muitos indivíduos hoje na sociedade moderna apresentam um ou mais fatores desse risco e existem, então, políticas públicas nacionais e internacionais em que se recomendam exames, a adoção e a realização de exames para a detecção precoce desses tipos de câncer. Esses exames incluem a colonoscopia, a tomografia, a mamografia, o papanicolau, assim como outros exames que são mais recomendados justamente para algumas faixas etárias, que são as faixas etárias de maior predisposição ao desenvolvimento desses tipos de câncer. Quais são as recomendações para o sobrevivente do câncer? Que ele tenha um peso saudável, ou seja, tenha um controle do seu peso ao longo da sua vida, que pratique atividade física e que mantenha uma dieta adequada, são fatores fundamentais para que se reduza o risco de câncer. E é importante que o paciente sobrevivente do câncer sigam as recomendações para prevenção de câncer, que incluem, então, evitar ou parar de fumar, praticar atividade física, ter uma alimentação, uma dieta saudável, manter seu peso adequado, que são as recomendações justamente para a população de maneira geral, e que incluem-se para os sobreviventes do câncer, e que também realizem os exames de detecção precoce conforme as recomendações. Acredita-se que o paciente, após o diagnóstico de câncer, ele tenha uma motivação maior para obter informações sobre dieta, atividade física, uso de suplementos dietéticos, ou até mesmo terapia nutricional complementar, para que isso se torne como um adjuvante do tratamento. Então, a gente deve observar e aproveitar esse momento de maior motivação para mudar hábitos e comportamentos, que anteriormente poderiam ser tidos como fatores de promoção, de risco, estimulando com que ele adote fatores considerados de prevenção para o desenvolvimento de câncer. Aproveitar esse momento pós-diagnóstico para justamente orientá-lo quais são esses fatores de proteção e estimular a adoção destes. Nós temos um documento publicado no Brasil, que na verdade foi uma tradução e um resumo do documento internacional, publicado pela primeira vez em 97 e sua versão mais atualizada de 2007. Então, o Inca pegou esse documento, fez uma revisão e um resumo, a tradução e o resumo desse documento e publicou com o título Alimentos, Nutrição, Atividade Física e Prevenção de Câncer, Uma Perspectiva Global. Então, esse é o documento que baseia hoje a conduta nutricional, as orientações de nutrição para o paciente que é sobrevivente do câncer. Ele está disponível no site do Inca, de livre acesso para quem tiver interesse em baixá-lo e fazer uso. Nesse documento foi estabelecido que o sobrevivente do câncer deve seguir as recomendações para a prevenção de câncer, que são as mesmas recomendações para a população em geral. Neste documento foram definidas a assistência, como deve ser essa assistência a esse paciente, quais os objetivos dessa assistência, o que se deve observar e como planejar essa assistência no paciente sobrevivente do câncer, assim como as orientações que devem ser fornecidas a esse paciente. Então, essas questões nós vamos abordar com mais detalhes nos slides a seguir. A assistência nutricional para o sobrevivente do câncer, ela é definida, primeiro, por um método que identifique quais são os fatores de risco que esse paciente apresente, fazendo uma avaliação dos seus hábitos de vida. Uma vez identificados esses fatores de risco, então é preciso intervir, estimular com que esse paciente abandone esses fatores de risco e adote os fatores de prevenção. E, posteriormente, isso deve-se acompanhá-los para monitorar e avaliar a adesão a essas recomendações que são consideradas fatores de prevenção ao desenvolvimento de um novo tumor ou da recidiva da doença. Classificam-se em três níveis a assistência do paciente sobrevivente ao câncer. O nível 1 é o paciente que não apresenta nenhum risco nutricional para recidiva ou um novo desenvolvimento de um novo tumor. O de nível 2 é o paciente que apresenta apenas um fator de risco para o novo câncer ou a recidiva da doença. E o de nível 3 é o que apresenta dois ou mais fatores de risco para o desenvolvimento de um novo tumor ou de recidiva da doença. E esses níveis de assistência são interessantes porque eles vão determinar qual será a frequência e o período de acompanhamento desse paciente após a alta do tratamento oncológico, o que a gente chama de segmento pós-tratamento. Quais são os objetivos da assistência? Realizar o cuidado nutricional, sempre estimulando para que esse indivíduo adote hábitos alimentares saudáveis, que pratique atividade física regular, mantenha seu peso desejável e tenha um estilo de vida e comportamentos de vida saudáveis, contribuindo dessa forma para a promoção da saúde e a redução do risco de recorrência da doença ou de um segundo tumor primário. Quando deve ser iniciada a assistência nutricional desse paciente? Após o término dos tratamentos, sejam eles cirúrgicos, químicos ou radioterápicos. E quando o paciente for considerado, então, livre da doença em fase de manutenção de saúde, quando inicia o seu procedimento de segmento desses pacientes no ambulatório ou nas instituições então especializadas em oncologia. A frequência das consultas está baseada justamente no número de fatores de risco que esse paciente apresenta. Então, se esse paciente tiver nenhum fator de risco, deve-se então fazer a primeira avaliação de segmento e o primeiro retorno 90 dias após essa primeira consulta. Após isso, faz-se consultas anualmente até a alta do programa. Se o paciente apresentar um fator de risco para o desenvolvimento de um novo câncer ou recidiva, identifica-se na primeira consulta, faz o primeiro retorno 60 dias após essa primeira consulta, até dois anos após o diagnóstico, o espaço é entre consultas a cada seis meses semestrais e após os dois anos, consultas anuais até a alta do programa. E no nível 3 de assistência, que é quando o paciente apresenta dois ou mais fatores de risco, nós temos então o primeiro retorno 30 dias após a primeira consulta, nos dois anos após o diagnóstico, os primeiros dois anos, consultas trimestrais, do terceiro ao quinto ano após o diagnóstico são consultas semestrais e após o quinto ano do diagnóstico são consultas anuais. Isso para o paciente sobrevivente do câncer no ciclo de vida adulto. Se for pediátrico, criança ou adolescente, então deve-se ter consultas semestrais nos primeiros cinco anos fora da terapia e após os cinco anos, consultas anuais até a alta do programa. Refiro a consultas da área de nutrição justamente para identificar e intervir quando necessário nesses pacientes quanto à sua alimentação, para que adotem práticas saudáveis que sejam preventivas do desenvolvimento de câncer, podendo também ser estendido essas frequências de consultas para a questão médica ou a outra assistência de saúde justamente para prevenir o desenvolvimento de câncer. O que registrar e o que avaliar nessas consultas desses pacientes? Especialmente quanto à área de nutrição, ao tema de nutrição. Então é preciso fazer uma história dietética, uma entrevista, uma anamnese com esse paciente para poder identificar quais são os fatores de risco. Aqui tenho descrito uma técnica chamada QFA, questionário de frequência alimentar, que nada mais é do que através de uma entrevista você ter um questionário que pergunta a frequência de consumo de vários alimentos, o que torna muito mais fácil a identificação dos alimentos que são fatores de risco e aqueles que são fatores de prevenção, de proteção para o desenvolvimento de câncer. Possivelmente isso, identificou quais são os fatores de risco que o paciente tem, se intervém da melhor forma possível, estimulando o abandono desses fatores de risco e a adoção dos fatores promotores. E o que a gente pode registrar durante as consultas, o acompanhamento, são dados objetivos, como o peso e altura para o cálculo de MC, a circunferência da cintura, uma vez que representa a adiposidade visceral em adultos, e o percentual de perda ou ganho de peso. São as principais medidas objetivas que a gente poderia registrar durante o acompanhamento do paciente oncológico que é sobrevivente. Já em crianças e adolescentes, nós temos então as curvas de crescimento, propostas pela OMS, adotados pelo CISVAN, cujo são as medidas objetivas que a gente pode tomar e registrar na caderneta da criança até a adolescência. Até quando acompanhar este paciente? Até que ele apresente hábitos alimentares saudáveis e um peso desejável e adequado durante dois anos consecutivos. Então após isso a gente poderia dar alta do acompanhamento nutricional para este paciente que é sobrevivente do câncer. E quais são as recomendações em termos de nutrição para este paciente que se aplicaria também para a população em geral para prevenir o desenvolvimento de câncer. Quanto ao peso, IMC e circunferência da cintura. A recomendação do documento fala então em assegurar que o IMC durante o crescimento, a infância e a adolescência, seja adequado para manter o crescimento saudável dessa criança e que após a fase adulta, então esse IMC esteja dentro da faixa de normalidade, de acordo com as recomendações, e que não seja um excesso de peso, tampouco uma deficiência de peso, um baixo peso desse indivíduo na fase adulta. É importante evitar o ganho de peso e especialmente o acúmulo de gordura visceral refletido pelo aumento da circunferência na cintura na fase adulta. Os valores de referência de IMC para adultos estão representados no SISVAM. Mostrei na web palestra da semana passada como calcular o IMC. Então basta eu aferir o peso desse indivíduo e dividir pela sua altura ao quadrado. Eu tenho um valor e esse valor deveria estar entre 18,5 e 24,9 kg por m² para ser classificado como um adulto com peso adequado para sua altura. Se for um idoso, o SISVAM recomenda um IMC pouco diferente da população adulta, então o valor de referência fica entre 22 e 27 kg por m², apesar de que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que seja adotado o mesmo valor de IMC, o mesmo ponto de corte que para a população adulta, esse ponto de corte da população idosa. Quanto a crianças e adolescentes, nós temos então as curvas de crescimento, o ideal é que elas se permaneçam entre o percentil, o valor apresentado pela criança permaneça entre o percentil 3 e o percentil 85 das curvas de crescimento para ser considerado um peso adequado para a altura ou para a idade, ou IMC adequado para a altura e idade dessa criança. E quanto a circunferência da cintura, a recomendação é que homens mantenham uma circunferência da cintura menor que 94 cm, e que mulheres tenham essa circunferência da cintura menor que 80 cm. Para a atividade física, as recomendações incluem a prática regular de atividade física moderada, esse nível moderado é um pouco mais rápido do que uma caminhada de passeio, e que seja feita por pelo menos 30 minutos diários. É importante que o indivíduo limite os hábitos sedentários, ficar muito tempo vendo televisão ou muito tempo sentado são hábitos que levam ao ganho de peso e é um fator de risco, então, para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. Lembrando que a atividade física deve ser recomendada conforme as condições clínicas do indivíduo e que deve ser indicada por profissional da área de educação física. Quanto às recomendações de calorias e de proteína, Então, é preciso que o indivíduo evite o excesso ou o ganho excessivo de peso na fase adulta, ou até mesmo na infância e na adolescência. Para isso, faz interessante que esse paciente restringe o consumo de alimentos com alta densidade energética, especialmente bebidas açucaradas e alimentos do tipo fast food. Então, é preciso identificar aqueles pacientes que têm esses hábitos não tão corretos, não tão saudáveis, para poder intervir de maneira mais adequada. Na prática nutricional, a gente faz uma investigação dietética do que ele costuma consumir no seu dia, a gente tenta preservar os hábitos, as condutas que são saudáveis e pede para modificar, dando sugestões, aquelas condutas que não são saudáveis. Então, é o que a gente costuma fazer na prática clínica. E nós temos valores de referências para o consumo tanto de calorias, quanto de macrocarboidrato, proteínas e lipídios e micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Então, essas tabelas de referência estão referenciadas como DRIZ nessa apresentação. Talvez o pessoal que não seja de nutrição, fica um pouco difícil estabelecer o quanto precisa se consumir de determinados alimentos para chegar nessas recomendações. De maneira geral, o que a gente poderia recomendar? Que mantendo uma alimentação saudável, equilibrada, com todos os grupos da pirâmide alimentar, cito, cereais especialmente integrais, frutas e legumes, leite, carnes, ovos derivados e óleos vegetais, com exceção do topo da pirâmide, onde estão presentes os alimentos açucarados, a gente conseguiria ter o consumo de todas as vitaminas e minerais em quantidades adequadas ao longo do dia. Então, a gente não precisa se preocupar tanto com quantidades referenciadas em documentos, uma vez que nós, na prática de nutrição, a gente costuma utilizá-lo, mas a gente faz cálculos para chegar nessas recomendações e adequação a essas recomendações. Então, se não for dar a de nutrição, é um pouco complicado entender isso. Adiante, as recomendações de gordura dietética. Recomenda-se que se evite o consumo de gorduras de origem animal, justamente porque são fontes de gordura saturada, está atrelada ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Também se evite o consumo de gordura trans, presente em produtos industrializados, que contém na sua composição gordura hidrogenada vegetal. Preferir o consumo de gorduras de origem vegetal, que são fontes de ácidos graxos monopoloinsaturados, como óleo de soja, o azeite de oliva, óleo de canola, linhaça e nozes, e estimular o consumo de peixes gordurosos ou de algas fontes de ômega 3. Haja vista que ácidos graxos poloinsaturados da família ômega 3, presentes nesses alimentos, especialmente peixes e algas, conferem proteção para vários tipos de câncer. As recomendações para frutas e vegetais. Recomenda-se a partir desse documento internacional o consumo de pelo menos 400 gramas por dia de vegetais, sejam frutas, hortaliças ou legumes, e que a gente preste atenção na variedade, no consumo dessas frutas. A gente poderia orientar que o paciente faça consumo de vários tipos de cores diferentes de frutas e vegetais ao longo do dia. Uma vez mudando a cor dos vegetais e das frutas, a gente tem um padrão de micronutrientes, vitaminas e minerais que diferem. Então, quanto mais colorido for o prato desse indivíduo, em termos de vegetais e frutas, hortaliças, maior variedade de nutrientes ele está ingerindo. Recomenda-se também consumir cereais pouco processados, preferidos cereais integrais. Limitar o consumo de alimentos processados, especialmente os refinados, como farinha de trigo refinada, arroz polido, uma vez que eles estão atrelados a maior ganho de peso do que os alimentos ou as suas versões integrais. As recomendações para o consumo de carne vermelha incluem o consenso de que as pessoas que têm maior hábito de consumir carne vermelha restringam esse consumo para no máximo 500 gramas por semana, incluindo pouca ou nenhuma quantidade de carne processada. O pré-preparo deve receber uma atenção também, uma vez que se deve retirar toda a gordura aparente dessas carnes, é uma fonte de gordura saturada, associada a fatores de risco com desenvolvimento de câncer, dar preferência para os cortes magros, e da mesma forma que deve-se atentar para o método de coxão. Um exemplo, carnes que têm um alto teor de gordura, ou gordura aparente que submete-se à coxão, essa gordura pode se desprender da carne, cair sobre a chapa quente se for grelhado, ou então sobre a braça se for assado, como no caso do churrasco, e nesse processo são produzidas substâncias tóxicas, especialmente a acrilamida. Essa fumacinha que sobe, quando a gente faz assar uma carne na forma de churrasco, é uma fumacinha rica em acrilamida, que acaba impregnando na carne, e a gente acaba consumindo essa substância altamente cancerígena pelo método de coxão escolhido para o preparo da carne. Então o ideal seria restringir o consumo, que não seja muito frequente o consumo de churrasco, e que as carnes que sejam assadas ou grelhadas não tenham grande quantidade de gordura aparente, justamente para evitar a formação de acrilamida no processo de coxão. Quanto às recomendações de alimentos processados e sal, então deve-se evitar alimentos salgados ou preservados em sal, cito especialmente as carnes defumadas, charques, salgadinhos, embutidos e enlatados. Justamente o sal é utilizado nos produtos para conservar, então a quantidade de sódio e sal é muito elevada nos produtos. O que a gente poderia utilizar, o máximo que é recomendado hoje, para se adicionar na preparação dos alimentos, são 5 gramas de sal por dia, que corresponde a no máximo meia colher de sopa rasa de sal, que a gente poderia adicionar às preparações ao longo do dia. Acima de 5 gramas é uma quantidade muito excessiva. Para se ter noção, hoje a população brasileira, nos últimos 3 ou 4 anos, foi estimado que o consumo de sal está entre 10 e 12 gramas de ar. Então é o dobro da recomendação. Precisa-se estimular o uso de temperos naturais, de especiarias naturais, e abandonar o uso de sal como condimento. Reduzir a quantidade. E não consumir cereais e grãos mofados, uma vez que os grãos muito velhos ou mofados, são fontes de toxinas produzidas a partir de fungos, que fazem o mofo, e essas toxinas podem estar associadas ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então deve-se evitar prevenir os grãos novos, e que o método de armazenamento não propicie com que esse grão fique mofado. Quanto à ingestão alcoólica, não se recomenda e não é estimulado o consumo de bebida alcoólica para o paciente sobrevivente do câncer, e tampouco para a população em geral. Se consumida, não se deve ultrapassar a recomendação de uma dose diária para mulheres, o que corresponde a aproximadamente 10 a 15 gramas de etanol de álcool, e no máximo duas doses para homens. Uma dose, para se ter noção, corresponde a 350 ml de cerveja, 100 a 150 ml de vinho, 30 a 45 ml de bebida destilada. Então, dependendo do teor alcoólico por volume, a gente vai encontrar mais álcool em certas bebidas, e quanto maior o teor alcoólico, menor é a dosagem para chegar a essa quantidade máxima recomendada, que é de 10 a 15 gramas. Desculpe, não é recomendado. Se consumido, não ultrapassa essa quantidade. Mas a recomendação é que não seja estimulado o consumo de bebida alcoólica do paciente sobrevivente do câncer, assim como na população em geral. E o uso de suplementos dietéticos, ele também tem restrição, e não é recomendado para a população em geral, como fonte ou como técnica para prevenir o desenvolvimento de câncer. A gente tem valores que são considerados adequados para todas as vitaminas e minerais, que deveríamos atingir diariamente. E com uma dieta saudável, equilibrada, com todos os grupos da pirâmide alimentar, a gente consegue atingir, qual e quantitativamente, essas quantidades de macro e micronutrientes, não havendo a necessidade de suplementação ou de fortificação da alimentação desses indivíduos. Caso, em algumas exceções, quando diagnosticado deficiência de alguns nutrientes, aí sim, a prática de suplementação com micro ou macronutrientes pode ser indicada. Mas isso precisa ser recomendado por um profissional capacitado, nutricionista ou então médico. Então, deve-se recomendar a adoção de uma alimentação saudável e equilibrada justamente para conferir ou proporcionar as quantidades adequadas desses micronutrientes, vitaminas e minerais. Essas demais dicas não estão presentes no documento, mas nunca é demais relembrá-las. Manter uma alimentação sempre mais natural quanto possível, evitar o consumo de alimentos processados e preferir os mais naturais, que compõem a alimentação básica, tubérculos, raízes, frutas, vegetais e evitar os produtos industrializados. Preferir sempre o consumo de alimentos orgânicos, uma vez que o Brasil hoje é um dos principais países que usa pesticidas na produção de alimentos e tem vários estudos que demonstram a associação entre o uso de agrotóxicos e a quantidade presente em alimentos e o desenvolvimento de câncer. E adotando essa prática de consumir alimentos orgânicos, nós também podemos evitar possíveis malefícios ainda não comprovados ou não muito bem esclarecidos na literatura do uso de alimentos transgênicos. E também nunca é demais lembrar que é preciso ter cuidados de higiene tanto na manipulação dos alimentos quanto no consumo daqueles alimentos cruz. eles devem ser muito bem sanitizados antes do consumo. Bom, essas são as orientações para o paciente que é sobrevivente do câncer. Essas orientações se estendem também para a população em geral que quer prevenir o desenvolvimento do câncer. Lembrando que o enfoque era na área de nutrição e para a equipe de atenção básica qual seria o grau de contribuição deles. Deixo meu contato para possíveis discussões, esclarecimentos ou dúvidas se alguém tiver interesse e na sequência então a gente abre as possíveis perguntas para poder responder. Obrigado pela atenção. Michel Balneário Camboriú quando você comentou ali do chimarrão tomar chimarrão muito quente pode ajudar a desenvolver câncer e também a questão do churrasco com frequência por causa daquela substância que cria a gordura queimada eles querem saber se os gaúchos por conta desses costumes serem mais frequentes no Rio Grande do Sul se eles estão mais predispostos ao câncer. Sim, de fato. Pelos hábitos culturais como o churrasco bastante presente com bastante frequência e o chimarrão com água quente. Bom, o chimarrão em si existem vários estudos que mostram que a erva mate tem alguns efeitos benéficos sobre o organismo. O problema não está em consumir o chimarrão mas sim a temperatura da água utilizada no preparo e no consumo do chimarrão que a água muito quente leva a lesão de células do esôfago da mucosa oral e na tentativa de reparar essas células queimadas digamos pela água excessiva a gente pode ter o procedimento ou desenvolvimento de um processo de carcinogênese. Então um erro genético nessa célula na hora de restabelecer a célula que foi lesada. Não só os gaúchos mas quem tem o hábito de consumir com grande frequência churrasco e o chimarrão com água muito quente também vai ter essa predisposição genética. Os gaúchos de maneira mais geral justamente por ser um hábito cultural mas não somente eles. O pessoal de Joinville quer saber tem dúvida com relação ao óleo de coco se é ou não recomendado o seu consumo. Bom, o Conselho Federal de Nutricionistas haja visto que cresceu nos últimos digamos seis meses a mídia e a propaganda em torno do óleo de coco como tem os seus benefícios divulgou recentemente uma nota de imprensa falando que ainda não existem comprovados esses benefícios do uso de óleo de coco. Bom, quanto a composição nutricional o óleo de coco ele é muito mais rico em gordura saturada semelhante a gordura de origem animal como pele de frango ou a própria banha de porco então semelhante em termos de composição a gordura do óleo de coco é muito mais saturada do que poli ou monoinsaturada. O que nós temos quanto ao consumo de gordura que pode prevenir o desenvolvimento de câncer são as gorduras mono ou poliinsaturadas encontradas principalmente no óleo de soja de canola na linhaça nas nozes e nos peixes fontes de ômega 3 são realmente as gorduras que são benéficas que podem prevenir o desenvolvimento de câncer quanto ao óleo de coco nada é comprovado a gente sabe que ele é rico em gordura saturada ele é pobre em mono e poliinsaturado então pela composição a gente poderia dizer que não teríamos grandes aplicações como prevenção do câncer neste momento mas aguardaremos os próximos episódios para saber o que as pesquisas falam sobre isso Chapecó pergunta primeiro eles falam ali que a vitamina C tem ação antioxidante e por que aumenta o risco de câncer de pulmão a vitamina C por alguns motivos genéticos assim como podemos dizer de ação de radicais livres vai inibir essa ação de radicais livres previne o estresse oxidativo bastante comum em pacientes que fumam que fazem o uso de tabaco e justamente é um principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão a vitamina C em excesso não somente por câncer de pulmão mas a gente teria malefícios no excesso de vitamina C assim como no consumo de todas as vitaminas e minerais a gente usa o estresse oxidativo muitas vezes para matar a célula tumoral como é o caso da quimio e da radioterapia o princípio de ação da quimio e da rádio é formar espécies de ativas de oxigênio ou nitrogênio que são radicais livres para combater a célula tumoral ajudar a combater então do mesmo procedimento que se eu utilizar grandes doses de antioxidante durante a quimio e a radioterapia assim como no paciente que não está em tratamento a gente teria uma supressão da formação de radicais livres e consequentemente a gente não teria agressão às células tumorais conforme esperado a gente teria uma menor taxa de células que estariam sendo mortas utilizando esse método de produção de radicais livres para combater as células tumorais então por esse motivo não se recomenda um excesso de consumo de antioxidantes e por esse motivo então a gente tem aqui essa afirmação de que vitamina C ele é um fator de risco para o câncer de pulmão mas pode ser também um fator não tão interessante para o paciente que está em radioquimioterapia por intervir no tratamento então está atrelado à ineficácia na forma em que o organismo utiliza para matar uma célula tumoral a gente vai reduzir essa ação Michel o pessoal de Pomerode não sei se é bem a sua área ali mas se você puder dar um esclarecimento para o pessoal por que reposição hormonal na menopausa é considerado risco? fator de risco até onde meu conhecimento permite responder essa pergunta a gente tem o hormônio estrogênio que é justamente um dos hormônios que leva ao desenvolvimento ou uma agressão maior da célula tumoral perante o organismo então se você refaz a reposição de hormônios especialmente estrogênios na menopausa você teria um aumento do risco de desenvolvimento que o desenvolvimento estaria atrelado por ações desse hormônio e aí se você tem uma redução fisiológica que a gente poderia considerar normal essa redução fisiológica a gente teria um fator de prevenção do desenvolvimento de câncer de mama e você passa a dar de maneira exógena ou seja fornecer através de uma reposição hormonal então seu organismo já estava em digamos em um estado de se adequar a baixa quantidade passa a receber uma alta quantidade de hormônios e essa quantidade de hormônios pode não ser tão bem tolerada e ao mesmo tempo que pode ter efeitos na formação de novas células e células com defeitos genéticos que seriam as células tumorais algumas estratégias como por exemplo tem alguns alimentos fontes de estrogênios naturais como a soja também são tidos como fatores de risco por câncer de mama justamente pela presença desse hormônio que está atrelado ao desenvolvimento de uma célula tumoral os mecanismos genéticos ou então bioquímicos intracelulares neste momento não saberia responder qual é mas existe uma forte evidência que mostra realmente que a reposição hormonal é um fator de risco tanto que deve-se realmente pensar duas vezes ou mais quando o médico deve propõe para a paciente no caso para a mulher essa terapia de reposição hormonal existe os benefícios que é redução de sintomatologia do climatério entretanto você pode ter um risco aumentado do desenvolvimento de câncer de mama então um custo-benefício a gente teria de um lado um benefício do outro um malefício a gente deveria pensar sobre realmente se isso vai ser favorável ou não mas as evidências mostram realmente que a reposição hormonal é um fator de risco para o câncer de mama navegantes acabou de deixar uma pergunta ali quais alimentos prejudicam a tireoide o funcionamento da tireoide os hormônios tireoidianos eles tem como base de constituição o iodo então se você não consumir uma quantidade adequada de iodo você pode ter prejuízo na função da tireoide na formação dos hormônios tireoideanos hoje nós temos desde 97 se eu não me engano o anterior 87 não lembro qual o ano mais adequado mas precisamente a gente tem uma política de iodização do nosso sal de cozinha então todo sal de cozinha comercializado no Brasil ele é iodado justamente para reduzir esses efeitos da ausência de iodo na produção de hormônios tireoideanos o que a gente tem aqui como principal ingrediente ou nutriente que poderia interferir na função da tireoide é o iodo iodo encontrado especialmente em produtos de origem animal fontes de como peixes podemos assim dizer especialmente peixes são principais fontes de iodo e o sal hoje o sal iodado através dessa política é uma das principais fontes de iodo na nossa dieta atual ali você falou do chimarrão né água quente do chimarrão mas isso também vale para chás café qualquer bebida quente qualquer alimento que tenha um extremo de temperatura muito quente pode ter essa lesão se a gente for ver essa recomendação de 2007 ela já é um pouco antiga e precisaria de uma revisão uma nova elaboração desse documento e a gente tem muitos estudos mostrando na literatura científica que praticamente a grande maioria dos vegetais tem potencial de prevenir o desenvolvimento de câncer por esse motivo que a gente sempre insiste bate na mesma tecla de aumentar o consumo de frutas legumes hortaliças no dia realmente além de vitaminas e minerais existem outros compostos presentes neles se a gente não considera de nutrientes mas compostos bioativos que podem ter um papel de prevenção no desenvolvimento de vários tipos de câncer o foco hoje em dia gira em torno do uso de cúrcuma de canela o uso de própolis também como fitoterápico o uso de o ômega 3 bastante investigado como prevenção de vários desenvolvimentos de vários tipos de câncer açafrão por ter algumas ações anti-inflamatórias tem um efeito de proteção para o desenvolvimento de câncer e reduzir o consumo de origem animal principalmente carnes é justamente para reduzir o consumo de gordura saturada que é uma gordura que é um fator de risco para vários tipos de câncer então a gente sempre bate nessa tecla de nutrição aumentar o consumo de vegetais e as pesquisas no Brasil mostram que o consumo apesar de nos últimos anos vem crescendo ainda não é o ideal precisa-se consumir mais a gente tem uma recomendação de praticamente meio quilo por dia de vegetais e frutas nem sempre consegue-se mas a gente deveria ter um esforço para aumentar essa quantidade então se você conseguir consumir por exemplo 3 frutas ao longo do dia como mínimo em horários diferentes ou em turnos diferentes uma de manhã uma tarde e uma noite colocar 2 ou 3 porções de vegetais no almoço como saladas ou no jantar você já teria uma quantidade próxima dessa recomendação de 400 gramas por dia lembrando que a forma ideal de consumo das frutas e vegetais deveria ser crua você preserva muito mais os nutrientes do que se você cozinhá-las especialmente se for em água sobre imersão em água toda vez que você cozinha sobre imersão você perde vitaminas e minerais para água de coxão uma estratégia para poder reaproveitar essas vitaminas e minerais perdidas para essa água é reaproveitar reutilizar essa água para cozinhar o arroz ou então o feijão enfim outras outras preparações mas o ideal é sempre consumir cru e aí volta aquela questão o que é a fruta da época ou vegetais da época são mais ricos em nutrientes em vitaminas e minerais do que o vegetal ou a fruta que não é da época eu lembro que na semana passada o Djalma comentou sobre um calendário de periodicidade na produção de alimentos então a gente considera isso na hora de orientar o consumo das frutas prefira as frutas da época são mais ricas em nutrientes mais suculentes mais saborosas do que não ou fora da época então a gente tem maiores benefícios nesse consumo e preferencialmente de maneira crua lembrar da sanitização e preferencialmente do consumo de frutas e vegetais orgânicos que não terão agrotóxicos quanto aos cereais a forma integral é sempre muito mais saudável em termos de calorias se o meu objetivo é perder peso o integral poderia não ter tanto benefício quanto o tradicional mas o benefício do integral está justamente ter mais fibra alimentar a fibra alimentar faz com que você tenha um trânsito intestinal melhor você tenha menos problemas de diarreia ou de constipação e isso por ter um trânsito melhorado você vai ter menor tempo de exposição a carcinógenos presentes na luz intestinal por isso que é um fator de prevenção para vários tipos de câncer especialmente câncer de intestino de cólon e reto cuidado com hoje a prática da suplementação a auto-suplementação de polivitamínicos é bastante comum a gente não recomenda essa adoção de auto-suplementação de polivitamínicos sem a real necessidade então deve-se procurar um profissional especializado para que faça uma avaliação do seu consumo alimentar e quando identificado deficiências ou uma quantidade não adequada que se prescreve essa utilização de polivitamínicos caso contrário não existe uma recomendação ou uma indicação para o uso deles mesmo que seja com efeito de prevenção como a gente viu na apresentação um excesso de vitamina C um excesso de cálcio pode ser fator de risco para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer então é preciso ter um controle dessa quantidade de ingerir normalmente só com alimentação variada colorida com alimentação mais básica e vitamina industrializada a gente consegue chegar nas recomendações para todas as vitaminas e minerais sem necessidade de suplementação e vitamina industrializada